Já são 3 horas da manhã e hoje eu vou aprontar uma com a minha irmã. Se você reparar, eu tô dublando esse vídeo por cima, porque eu peguei a câmera da minha irmã escondida e eu sem querer esqueci de ligar o áudio da câmera, porque eu tava realmente com muito sono. Mas não tem problema, eu narro aqui por cima pra vocês entenderem o que aconteceu. Bom, vocês estão vendo aqui na sala que não tem mais ninguém, ninguém mesmo. Todo mundo foi dormir, foi um dia bem cansativo, muita gente gravou, vamos pra praia, foi cansativo. E é o seguinte, galera, aqui está o mercadinho da minha irmã e ela tinha contratado segurança pra proteger esse mercadinho. Porém, nenhum segurança é de ferro, ele também precisa dormir e o mesmo está dormindo. O que eu vou fazer, mano? Eu bolei em plano mirabolante, vai dar muito bom. Eu não posso comer nada do que tá nesse mercadinho porque eu tô de dieta, então o que eu vou fazer? Eu vou furtar o mercadinho da minha irmã e vou colocar a culpa nos meus amigos, então vem comigo e bora. Bom, eu estou pegando esses itens aqui, assim que eu peguei tudo, subo a escada e entro no quarto do Léo. Você consegue ver que o Léo está desmaiado e agora eu vou começar a esconder as coisas dentro da mala do Léo. Vou escondendo item por item, aí eu desço de novo, pego mais itens, subo a escada de novo, venho, coloco dentro da gaveta e pronto, galera. O Léo agora, tecnicamente, roubou o mercadinho da minha irmã. Porém, não foi ele, foi eu. Mas, quem será que vai descobrir isso, hein? Eu desço de novo, pego os itens, tento abrir a porta do meu irmão, infelizmente, ele trancou a porta. Mano, trocou de tudo que é jeito, não consegui trular ele. Então, eu vou tentar agora na porta do Tiago e ele também trancou a porta. Eu desço de novo, pego mais itens, desço lá embaixo e tchan, 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 abro a porta e a porta do Bruno Barreto está aberta. Mano, os caras estão todos apagados, estão todos cansados, eu posso pular em cima que os caras não acordam. Lá ele. E aí, eu começo a esconder as coisas também dentro do quarto do Bruno. Subo de novo, pego mais itens, desço e jogo mais coisas. Pronto, galera. Está tudo conforme o plano. A minha irmã vai acordar amanhã, vai ver que foi roubado todo o mercadinho dela. Ela vai, com certeza, perguntar, ninguém vai falar nada. Ela vai revistar e vai pegar o Léo e o Bruno. A minha ideia é simplesmente genial. E aí, do nada, quando eu encerro esse vídeo, eu... Eu sem querer, mano, pego esse meliante aí, ó. Esse cara acordou três da madrugada pra roubar o mercadinho da minha irmã. Real, galera. O Gabs realmente é um furtador de mercadinho noturno. Olha só, Gabs, eu te peguei no erro. Então, galera, é isso, mano. Vamos aguardar agora. A minha irmã nunca vai desconfiar que eu fiz isso porque estou de dieta. E vamos ver quem que fez isso. Não, eu não tô acreditando nisso que eu tô olhando. Eu não tô acreditando nisso, galera. Eu acabei de acordar e olha a cena que eu me deparo com o meu mercadinho. Olha a situação, passar a mão em tudo nas minhas coisas, nos meus mercadinhos. Tá faltando tudo. E eu já até sei que não foi vendido porque tá tudo sujo. Além de eles roubar, eles sujaram todo o meu mercadinho. E agora eu quero só ver, mano. Agora vai ter treta nessa casa. Vamos ver, cara, é louco. O que você tá fazendo aí? Pode descer, Gabriel. Eu quero reunião da casa agora. Quem pegou? Quem? Gui, não. Fala sério. Não, de verdade. Senta aí. Nossa, me pegou porque eu vadiu. Quem, quem, quem invadiu o meu mercadinho? Não fui eu. Léo. Não fui eu. Léo. Não fui eu. Leonardo. Foi o Léo? Você tava dormindo? Eu tava na revoadinha. Eu tava na revoada. Aonde eu vim tava com os moleques. Quem roubou? Gabriel. Quanto dia paga pra entregar a alguém que eu tenho certeza que você não usa? Quem roubou o meu mercadinho? Nossa, vi, vocês tão discutindo, não tô entendendo nada. Quem roubou o meu mercadinho? Não, viu? Ela lá tá de dieta, mas eu sei que ele pegou. Eu tô de dieta, doutor. Quem? Ah, não, é. O Renato realmente não foi porque ele tá de dieta e não faz sentido. Não, amor, tô na sério. Tô na sério. Pô, o Léo? Léo. Quê? Cadê as coisas? Cadê as coisas? Eu tô te desesperada, você comer que vai ter uma grandeza, não faz. Você acha que eu vou comer alguma porcaria, pai? Tem 20 caramba. Tá tapando folgais. Pronto. Mano, de verdade, eu tô chateado porque todo mundo invadiu minhas coisas. Cadê o segurança? Cadê? Cadê as coisas? Ela falou pra tear com segurança. Segurança deu uma falhada aí. Ah, foi pra não dar uma furrada nele. Ele tava tomada a ela. Como você sabe que ele deu uma falha? Ah, ele não tá aqui. Não, pera. Renato, não. Como você... Não. Você perguntou onde que tá o segurança? Ele tá lá fora. Já deu uma falhada. Cadê o biquinho? Você tá fazendo o biquinho. Você tá fazendo o biquinho. Ele tá fazendo o biquinho. Não. Renato. Escuta o que eu falei. O segurança tá lá fora. Já deu uma falhada. Você sabe que ele tá fazendo isso? Ué, ele tá lá com o Thiago. O Thiago pegou ele. Eu quero provas. Vamos. Não vai subir no quarto. Ó o biquinho. Vamos, não vai subir no seu quarto agora. Pode revistar tudo lá. Vamos, vamos. Não vou. Não vou. Eu não peguei nada. Mano, não peguei nada. Eu falei que o segurança tá lá fora. Renato, ó. Mano. Não. O segurança tá lá fora, Dani. Eu vou chamar ele. Eu falei que ele tá lá fora. O que é isso? Mano, ó o biquinho. Onde você pegou isso? Meu quarto, tio. Eu peguei no quarto do Renato. Sério mesmo. Repai o que você falou. Vai, de verdade. Eu peguei no quarto do Renato. Renato. Sério mesmo, Gui. Acabei de pegar no seu quarto. É, eu fui lá. Acabei de pegar remédio no meu quarto. Aí eu passei no quarto do Renato e vi um monte de coisa e peguei a bolacha. Tem um monte de coisa no quarto do Renato. De verdade. De verdade. É? Eu sei que fazer dieta difícil. Tá cheio de coisa no quarto do Renato. Eu sei. Sério. Eu sei que fazer dieta é difícil. Tipo assim. Você foi na escalada da noite. Vai lá, Dani. Só vir lá e ver se tá no meu quarto. Vai na escalada. Vai lá. Vou na escalada da noite. Vem. Não, ele tá envergonhado. Desculpa. Eu não falei. Você queria um chips, né? Queria uma coquinha. Queria. Mano, eu queria. Queria muito. Mas eu não peguei, Dani. Pegou o chocolate? De dedinho. Não peguei. Sei, ó. Tem um chips aqui. Você não vai falar de segurança? Eu vou. Você não vai fumar ele? Eu não, eu vou. Vou tentar entender o que aconteceu. Mano, eu vou subir lá em cima pra descobrir quem pegou minhas comidas, porque eu vou achar... Onde tá o quarto do Renato? Cadê? O quarto do Renato. O quarto do Renato, acho que é esse aqui, ó. Na esquerda. É isso. Ó, o quarto do Renato é aqui, ó. Vamos ver. Ué, amor. Amor, eu tô falando pra você que, ó, eu não tô usando ninguém. Mas eu ouvi falar... Bombinha? Então... Mas eu ouvi falar que tá em outro quarto. Mas, ó, aqui no quarto do Renato não tem nada. Então, por isso mesmo, vem aqui. Vai. Ontem eu ouvi falar que tinha. Ó, tem um aqui já. Ah, esse é o quarto de quem? O melhor do que o portado. Tá pegando essas coisas. Calma, não tem... Nossa, o branco é isso. Que? Amor... Pô, o Léo. Você aqui não escondeu aqui, não? Não. Amor, não tem nada aqui. Ah, amor, você não vai acreditar. Não, Gui. Aí, eu tô falando aqui, o Coronado, que é a cara dele, Gui. Aí, ó. Que que é isso, Coronado? Que que é isso? Falei, meu irmão. Então, você não tem vergonha na sua cara. Ó, esses daqui não foi, eu juro por Deus. Mas o Chips, ontem eu tava subindo com o corpo, ele soltou e pegou. Cadê o resto das coisas? Aí eu coloquei junto com ele, mas ele que pegou, juro. Cadê o resto das coisas? Eu não sei. Coronado. Eu juro. Léo. Não, mano. Ó, aqui, Coronado. Ah, não. Ah, não. Coronado. O que você tá fazendo? Eu vou levar isso pro meu quarto, só de resto. Não, dá aqui, Guilherme. Mano, o povão respeita. Eu peguei o Fandango só. Ô, Dani. Eu vou levar esse aqui. Leva, amor, segura. Você quer nem esse Fandango, não. É 30, agora vai triplicar o valor por causa da multa. É, vai ser 100 reais. 100 reais, não x. Tá, gente, mano. Tá, gente, mano. Tá louco? Mano, cadê o resto? Me entrega agora. Não, tá comigo, eu não peguei. Coronado. Coronado. Isso, eu vou pegar. Isso, amor, leva embora. É meu agora. Isso. Nossa, né? Mas é sócio, né? É sócio. Vai. Vou levar minhas coisas de volta, velho. Só, amor, não é receita federal. Pega de volta. Eu aprendi esses produtos listos. Aí pega esse que tá pela metade, mas não vai levar também. Pô, um safado, velho. Aí, vai lá, o Leonardo. E aí, Leonardo? É, Leonardo, parabéns pra você, viu? Fica isso aqui, então, agora. Parabéns pra você, ó. Nossa, olha a cara dele. Parabéns, viu? Eu achei que você tava falando a verdade, mas você roubou tudo no meu mercadinho. Não, relaxa. Eu vou descer aí. O Renato não é culpado de nada. O Renato não pegou nada. Você tá indo fora falando que você subiu? Cadê? Subiu. Mano, você deu mancada. Você... Não, você deu mancada. Não, eu não quero saber. Você deu mancada. Eu vou pôr na conta da casa. Eu vou pôr... Eu vou pôr... Não, calma aí. Onde tá o quarto do Bruno? Cadê o quarto do Bruno e do Gui? Calma. Mano, deixa eu ver. Eu quero saber os culpados disso aqui, véi. Não, ó. O Gui... Ahn... Não, acho que esse todinho foi o que o Gui comprou mesmo. Não. Que? Nossa, mano, pegaram todas as minhas coisas. Hã? Ó, tem mais coisa aqui, mano. Se eu tenho vergonha na sua cara, não? Eu vou pegar. Tem mais coisa aqui, ó. Tem coca, refeçona e coisa aqui, água. Não, essa não era minha mesmo. Isso aqui é do Thiago. Abriu, né? Eu vou mandar tudo na conta da casa. Seu zóio. Quatro vezes o valor. Você vai pagar. Não quero saber. Na hora que o Renato subiu, ô. Na hora que você subiu, o Renato saiu. Não, o Leonardo, você vai pagar. Ele saiu porque ele implantou. Você vai pagar. Não quero saber. Mano, o quarto do Thiago não tem nada. Eu não peguei. Você pegou, você pegou. Eu não peguei. Você. É porque você tá vendo eu comendo agora que eu peguei. Você e o Renato amado. Eu não quero saber. Eu quero... É, então assim, para admitir. Eu quero reunião na casa. Eu vou me salvando. Aí, o Bruno colocou ali. Não. O Bruno arrouca a menina, eu não queria arrumar. Cadê o meu segurança? Cadê a minha segurança? Como você conseguiu passar pela segurança? Eu tava dormindo. Mano, cadê o quarto do Bruno? Falta o último quarto pra revistar. O Bruno, lá embaixo, do lado da sala. Então vai, vai, mediante. Desce. Vai. Vai, mano. Ó, roubaram todos os meus socarros. Ó, meu bis. Tira a mão. Nossa, velho. Não dá pra ter nada nessa casa. Nossa, tomaram um zóio. Gente. Eu cortei ele aqui, ó. Você errou, Bruno. Desculpa. Não, peraí, o Bruno saiu com o Renato. Ei, saiu? Saiu. Então deve estar junto. Cadê? Não, o Bruno não pegou nada. O senhor tirou pra uma olhada. Nossa, tá um... Nossa, Bruno. Cadê seus ovos? Você não toca pra segar, não? Ó, o Bruno não pegou nada, gente. Meu Jesus, que chulé. Eu tô com morada. Eu tava junto, eu tô de prova. Mano, mas o Bruno não pegou. Não, mas olha de verdade mesmo. De verdade, não. Não, olha dos meus olhos. Mas cadê o resto das coisas? Tinha um monte de Coca-Cola. Tinha um monte. Falei, falei que o Bruno tinha pegado. Que bom, filho. Ah, mais um. Que isso, Pringles? Nossa, ele tá tudo aberto. Olha isso. Vocês não têm vergonha. Olha o murro de céu que chama os produtos. Você é uma cara mesmo? Meu! Você juntou quanto? Você junto com o Bruno pegou tudo? Não, você... Tá vendo que não fui eu? Foi você sim. Foi você e o Bruno. Cara, eu tô decepcionada com vocês. Ah, toma as suas olhas. Não, eu tô decepcionada. Você não quer ouvir? Parece... Parece minha mãe que quando eu faço coisa errada, eu falo que eu não fiz. Mas eu não comprei nas coisas de vocês. Mano, eu não quero saber. Eu vou pegar minhas coisas. Ó, me ajuda a levar pra cima. Tá aí, tá aí. Que sujo o quarto do Bruno. Ele que vim, que safado. Tira um do meu todinho, velho. Dá pra você ver? Mor, me ajuda a pegar essas coisas? Nossa, vou levar tudo embora. Vou colocar tudo pra gelar. Nossa, amor, o que eu faço? Cadê a minha segurança? Ó, amor, te fala aí, segurança aí. Eu vou pedir um... Acho que a segurança... O que é da mãe? Ai, meu dedo! É roupa de retorno. Eu acho que é a segurança. Vamos sair daqui daqui. Abre isso aqui. É aqui, amor. É aqui, ó. Tá aberto aqui. É aqui, ó. Isso aqui. Seus otários. Eu vou colocar na conta, tá? Segurança acho que tá com o Renato, eu acho. Será que o Renato pagou mais? Segurança que você conta é com o Renato? Não, pelo amor de Deus. Segurança aí... Acho que o Renato pagou mais pra ele, eu acho. Não. Eu vou descobrir toda a verdade. Fala pra mim, o quanto que você pagou nesse segurança? Mano, eu paguei 500 reais o dia. Nossa, que cara. Você acha que o seu irmão pagou o quanto pra ele pra roubar? É só ele pagar um dia, que ele não precisa de vários dias pra roubar. É só ele pagar um dia, tá bom. Eu fiquei sabendo que você também passou a mão em algumas coisas. Ah, eu vou perceber errado, Dani. Nossa, mano. Eu não tenho amigos, eu tenho ladrões, né? Não, eu posso fazer isso. Ó, posso ser bem sincero? Hã? Quem acusou ele? O Renato. Então. Quem acusou eu? O Renato. Quem acusou? O acusador comedor de chips? Não pode comer chips. É por isso que... Mas o Renato não pode comer. Por que ele faria isso? Porque ele é gordo. Mano, eu não sei, ó. Eu só sei que acabaram o mercadinho, destruíram todas as minhas coisas. Sério, ó. Ó, eu vou até pegar isso aqui, porque daqui a pouco não vai ter mais. Ó, eu vou até pegar esse rexão, porque esse rexão não é caro. Mas eu vou mandar o seguinte. Hã? Borda, ó, vocês. Hã? Bom dividir, hein? Hã? Né? Hã? Não, só isso, só bom. Dividir o quê? O valor? Da conta? Não, pode... Não, isso eu vou mandar. Toma o amor de presente e o rexão não pra você. Dá um pouquinho pra mim, passar um pouquinho? Nossa, o vaqueiro aí. Ó, tá calor, já. Já pegou um monte de coisa já, que é mais... Quer o quê? Ô, é mó caro isso aí. Nossa, as vezes quando você junta também, viu? Mas você roubou minhas coisas, Léo. Eu não peguei. Você... Deixa eu ver, então. Tá. Ah, meu Deus. Ela também vai gastar tudo numa vez, numa bagaçada. É pra nós. Pega. Aí, viu? Eu não sei o que fazer, viu? Eu tô bem decepcionada com essa casa. Você tá decepcionada com o quê? Fala. Ó, comigo. Com todos. Você, principalmente. Até consigo, não é só caramba. O Renan não roubou nada. 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 Eu acabei de entrar pra ele. Tá vendo como é as coisas, né? Amor, eu acho que é assim. Eu só passei a noite e peguei uma... O quê? Não. Não. Vai pra lá. Vai pra lá. Não. Cuidado que dorme no seu lado. Sem nem nós, fazendo mioto na fichideira. Passando fome. Eu peguei só um pouquinho de a gente. Amor, você ainda jogou no lixo. Nossa, eu... Essa roda. O Renan que mandou. O Renan que mandou. Essa vendinha tá... Relaxa. Essa vendinha... Vocês pegaram tudo, né? Não, tava da hora de pegar, mas a segurança que teve lá... Nossa. Pelo amor de Deus. Relaxa, galera. Eu... Na próxima eu vou fazer algo melhor, que aí eu quero ver alguém conseguir. O foda é que é isso. Qualquer pessoa que entra nessa casa, se corrompe por pouco. Então, meu... Meu segurança não tá nem aqui, ó. Alô, desmarais! Ele vazou. E assim, sobrou quase nada, ó. Fanta e mais nada, gente. Olha isso. Tô decepcionada, mas eu vou descobrir quem é que fez isso.